Música Olá, bem-vindo ao Manga Larga Marchador TV. Aqui você acompanha reportagens, entrevistas e informações sobre o mundo do cavalo sem fronteiras. E no programa de hoje tem criador em foco, exposição especializada e mais uma edição do Caminhos do Marchador. Foi na região da Serra da Mantiqueira. Divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo. É nesta bela região da Serra da Mantiqueira que fica localizado o Aras Flajaú. A gente fez realmente um final de semana aqui, assim, extraordinário. Eu não imaginava que o Caminhos do Marchador pudesse ser um acongraçamento e uma coisa alegre, gostosa, participativa. No sul de Minas, região considerada o berço da raça, você vai conhecer a experiência de 28 anos de seleção genética do Aras Cavei, comandado por uma família de médicos. Carlos é médico e a sua especialidade é cuidar do coração dos pacientes. Agora, para cuidar do coração dele, encontrou uma maneira mais que especial. E ainda no sul de Minas, as atrações da exposição especializada de Cruzilha. Criadores e expositores de várias regiões do país marcaram presença. O sul de Minas é uma região muito especial para o Mangalaga Marchador e muito perto lá de onde a gente tem o Aras, né? E o clima, a hospitalidade das pessoas aqui realmente muito boa. Formosa, Goiás. Aras estreito da família Andrade volta ao circuito de competições com uma Copa de Marcha. Nós ficamos afastados muitos anos e hoje, graças a Deus, graças ao meu pai, meu filho, que nós conseguimos voltar. No quadro Tira Dúvidas, saiba como funciona a clínica veterinária do Parque da Gameleira em Belo Horizonte durante a exposição nacional. Já está tudo pronto para receber os animais. Esses são os destaques do MMTV que você acompanha a partir de agora. Serra da Montiqueira entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Paisagens belíssimas e um percurso que encantou os cavaleiros. Montanhas, mata fechada, riachos. Assim foi a 13ª etapa do Caminhos do Marchador da ABCCMM. E em tempos de Copa do Mundo, o verde e amarelo tomou conta das roupas das equipes. Entre uma cavalgada e outra, a parada obrigatória para acompanhar os lances da seleção brasileira no Mundial. Divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo. É nesta bela região da Serra da Montiqueira que fica localizado Aras Flajaú, de um conhecido leiloeiro do Mangalarga Marchador. Desta vez, foi José Ailton Púpio que abriu as portas para o Caminhos do Marchador. A gente fez realmente um final de semana aqui, assim, extraordinário. Eu não imaginava que o Caminhos do Marchador pudesse ser um acongraçamento e uma coisa alegre, gostosa, participativa. Eu acho que todo criador precisava se preocupar com isso. Eu acho que essa parte do esporte da associação tem que ser mais valorizada, tem que ser mais participativa. Porque, olha, você pode ter certeza, todos que vieram aqui vão voltar. E eu, com o meu pessoal, com a minha família, vamos começar a participar de outras etapas também. O clima de Copa do Mundo estava presente na decoração do criatório. As cores verde e amarela enfeitavam todos os cantos da sede, preparada para receber os comandantes da marcha, que queriam mesmo era dar o pontapé inicial na cavalgada planilhada. Subida, descida, essas coisas. Um lugar bonito aí para a gente ver? Muito lugar bonito. Os conjuntos partiram em grupos para quase 19 quilômetros de percurso. A velocidade alternava em cada trecho. Ia de 6 a 21 quilômetros por hora. A mata fechada trouxe dificuldades para os competidores nos primeiros pontos da trilha. A gente pegou umas abelhas no meio da trilha e deu uma aventura a mais. Era para a gente estar vindo a passo, mas saiu todo mundo no galope e descontrola um pouquinho da trilha. Aí dá uma emoção a mais, mas já está tudo corrigido agora. Mais alguns quilômetros de subidas e descidas em estradas, coberta de eucaliptos e finalmente de volta à sede. 3 horas e 28 minutos de enduro. A turma, pelo visto, ficou cansada. Ficou cansado? Fiquei um pouquinho. Fiquei cansado, né? Longe para a raia demora. Tem que descansar um pouquinho depois? Do jeito. Mas é paisagem bonita para a raia, para ser gostoso. Que cavalgada gostosa. Muito bem estudada. Juizada aí, tudo fazendo certinho. Bacana. Deu para fazer a prova direitinho? Cansou? Ah, foi cansativo, mas foi gostoso, saboroso também, sabe? Foi bom para caramba. Mas não teve jeito, não. À tarde, as provas de marcha e de maniabilidade dividiram a pista de treinamento do Flajaú. Gesto, estilo e rendimento avaliados de um lado. Habilidade de cavaleiros e amazonas do outro. Na maniabilidade, aconteceu de tudo um pouco. Teve cavalo que derrubou a baliza no recuo e depois corrigiu. Cavaleiro que estava indo rápido. Muito rápido. Só que rápido demais. Quem errou esta figura aí foi Humberto Púpio, multicampeão nacional nas provas esportivas do marchador. O que é que aconteceu, Humberto? Eu precisei arriscar. Estava um tempo apertado, todo mundo competindo de igual para igual. Era tudo ou nada. Pista limpa, pista ganha. Mas hoje não deu. Hoje foi pista com falta e terceiro, quarto lugar. O melhor tempo foi de Tadeu Domingues, montado em Naip FFC. 51 segundos e 22 centésimos. E ele foi tão veloz que quase bateu na nossa câmera ao completar a prova. O que é isso, Tadeu? Ele estava na hora de você já dar um sprint final para o animal chegar, que não tinha mais obstáculo nenhum, só a chegada mesmo. Tinha que fazer aquilo ali na hora. Só tinha a câmera na frente? Só tinha a câmera, foi o recurso que nós ficamos para ganhar mais um pouquinho de tempo. Quase que bateu na câmera e ganhou o campeonato. Mas ganhamos, mas não deu sorte. Mas não ia bater lá assim, caralho. Linha de chegada para a tropa do Caminhos do Marchador. No dia seguinte, seria a hora de cavalgar pela Serra da Mantiqueira, com um caminho especial para o lazer equestre. E daqui a pouco você vai saber como terminou essa festa e conhecer os grandes vencedores dessa etapa. E agora a nossa agenda de leilões chancelados pela ABC-CMM. Confira. A Suporte Acessoria apresenta os leilões da Nacional 2014. No dia 31 de julho, acontece o leilão Elite Nacional Premium. O evento é às 9 da noite. No dia 1 de agosto, o destaque é o leilão Elite Nacional Sem Fronteiras. O remate também é às 9 da noite. Já os shoppings de animais vão acontecer nos galpões B6 e B12 do Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, durante os 11 dias da Exposição Nacional. Nos dias 3 e 4 de agosto, acontece o segundo leilão pintado, o R19, SG e Amigos. Termina hoje, no Portal da Marcha, o leilão no Coração da Marcha. O leilão online e a Olinhagem Favacho seguem no site da Leilão Norte até o dia 21 de julho. Também até o dia 21 de julho, acontece o terceiro leilão online Morada Nova, no site da Marcha News. O primeiro mega leilão online da Nacional 2014 é destaque no site da Pupi Leilões até o dia 2 de agosto. O leilão online Aras Camapuã segue no site da Pegas Os Leilões e vai até o dia 5 de agosto. O leilão online dos Aras, da Duca, Kimag, Ômega e Trancoso, continua no Marchador Online até o dia 11 de agosto. E no site da Pupi Leilões, começa no dia 5 de agosto o leilão online dos Aras, Éclia e Contorno. O remate vai até o dia 19 de agosto. Você vai ver ainda no programa de hoje. 28 anos de seleção genética no berço do Manga Larga Marchador. Você vai conhecer a história do Aras Cavei, comandado por um médico e criador apaixonado pela raça. A base começou com essas eguas que eu comprei, um garanhão, porteira de tábua também, adquirido no leilão, e das filhas desse cavalo que eu passei a usar o trilho da Zizica e o truque do Morro Grande. E agora aproveite o intervalo para deixar um recadinho na nossa página do Facebook. A gente volta já já. Aras Calafate História de Valor Marca da Conquista A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum, crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equidocultores. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e Manga Larga Marchador crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade Pelo andamento marchado Aras Elfar, criatório de grandes campeões E o melhor de tudo, direto do Sul de Minas Um médico apaixonado por cavalos, o primeiro marchador comprado na década de 80, deu início a uma história marcada até hoje pelo amor aos animais. Estamos falando de Carlos Viotti, cardiologista e um dos criadores mais reconhecidos do país. Hoje ele conta com a ajuda da família e do sobrinho, médico veterinário, para cuidar da tropa. O garanhão Trucavey é o grande xodó do Dr. Carlos. Foi com ele que conquistou o primeiro título nacional. Vamos conhecer um pouco mais do Aras? Acompanhe agora na reportagem de Manuela Drummond. Hoje o nosso destino é Baipendi, sul de Minas Gerais, berço da raça Mangalarga Marchador. No sossego da zona rural de Vargem Grande está o criatório Cavei. Quem cria é o médico cardiologista Carlos, mais conhecido na região como Dr. Calu. São exatamente 28 anos de seleção da raça. Mas para quem nasce por aqui, o convívio com os cavalos começa ainda na infância, com os primeiros passos. Desde menino a gente anda cavalo, né? Andava escondido, pegava cavalo dos outros. O primeiro animal mesmo que eu tive foi ele, né? Nessa época. Foi num leilão em 1981 que ele comprou o primeiro animal registrado. Desde então, começou a selecionar a tropa e não parou mais. A intenção sempre é fazer o animal da gente, né? Mas assim, é um projeto que foi a longo prazo. Comprei três éguas e daí fui cruzando com os animais da região, de amigos, principalmente lá do Morro Grande. E foi desenvolvendo, crescendo. E até hoje a gente está nessa aí, de cada dia fazendo mais um pouquinho para evoluir, melhorar. Até a gente ter uma tropa da gente, né? Eu acho que em termos de cavalo não tem como a gente falar a minha linhagem. Porque a gente tem uma mistura de criação de todo mundo, né? A região possui muitos criatórios, o que facilitou o acesso de Carlos a várias linhagens para estruturar a base do seu plantel. A base começou com essas éguas que eu comprei, um garanhão, poteira de tábua também, adquirido no leilão. E das filhas desse cavalo que eu passei a usar o trilho da zizica e o truque do Morro Grande. Hoje ele ganhou um parceiro. O sobrinho Sérgio também é um apaixonado por cavalos e divide com o tio as tarefas do Aras. Desde criança que o cavalo é tudo da minha vida. A maior paixão que eu tenho, a maior loucura. Acordo pensando em cavalo, passo o dia, venho a durma pensando em cavalo. E desde criança foi isso. E fui crescendo, minha paixão só aumentando, aumentando com o cavalo. Sérgio especializou-se em veterinária. Por isso, aqui, ele dá o palpite. Técnico. De vez em quando dá uma arranhadinha, tem uma discussãozinha na hora de escolha de cruzamento, de animal que vai pra pista. Um relacionamento familiar que ficou mais forte. O motivo? O marchador. Ele é o segundo pai meu, que eu respeito demais, não só como pessoa, mas como criador de cavalo, pelo trabalho que ele fez na raça em tão pouco tempo e que continua fazendo. E que eu espero que continue fazendo por muitos e muitos anos, porque ele tem muito pra contribuir com essa raça ainda. O Aras oferece uma boa estrutura, com baias aos animais e piquetes com tifton. Lanchonetes e um amplo espaço para os cavalos. Para a lida do dia a dia, uma turma preparada e empenhada. Olha só quem é o mais novo daqui, o João Pedro. Com oito anos, o rapazinho já mostra determinação. Meu pai, desde pequenininho, eu andava cavalo. Aí eu gostei, gostei, aí eu cresci no cavalo. Eu treino cavalo, ando, aí quando o carro manda levar na pista, eu levo. Aí a água ganha, traz um monte de faixa. Passado, né, com o pai, desde nós era pequeno, daí veio meu irmão também, ela, peão também. Vem e passou, né, agora vem o filho também. Vem passando, né, vai passando, vamos ver, né, de onde vai. Tudo isso porque o cavalo, ele proporciona prazer pra vocês? Ah, tá louco, hein. O cavalo pra nós aqui é tudo, né. O cavalo aí não é nada, não. A bicha é muito bom demais, mangalar, manjador, falar pra você. Uma boa equipe para manter o plantel. Vamos conhecer a tropa Cavei. Tru Cavei é um dos garanhões. Foi com ele que o Aras conquistou o primeiro título nacional. Foi o primeiro prêmio de marcha, sendo que ele era cavalo júnior ainda. E tinha ido em duas pistas somente antes. Então pra gente foi uma alegria muito grande que um cavalo júnior, do jeito que tá hoje o nível do manjador. Tem muita alegria pra gente. A égua xodó do Aras é a Maia Cavei. Tem mais de 50 títulos e é filha do trilho da Zizica. Nós todos aqui do Aras Cavei temos uma gratidão enorme com essa égua, que se hoje o nome Cavei existe, se hoje ele é conhecido nacionalmente, se hoje ele tem o respeito que ele tem, nós devemos praticamente tudo a essa égua. Zagaia Cavei Aline Cavei Zap Cavei é o garanhão da atualidade. A égua seresta Cavei também ocupa um lugar diferenciado no coração deles. É assim indescritível, a gente não tem como dizer o que a gente sente, ver que o animal, a gente começou esses dias mesmo, que não tinha, e chegar com o animal nesse ponto, né, é assim uma coisa muito, porque a nacional é a copa do mundo do cavalo pra gente, né, então você chegar lá e conseguir subir na rampa já é uma grande coisa, né, isso é bom demais. Carlos é médico e a sua especialidade é cuidar do coração dos pacientes. Agora, para cuidar do coração dele, encontrou uma maneira mais que especial. O Ares sempre representou para mim um remédio para o estresse do dia a dia da vida da gente, né, então aqui no fim de semana vem descansar, né, passar, esquecer tudo da semana toda, do trabalho, e além de esquecer, né, curtir, ter o prazer da vida do campo, de montar um cavalo, de criar um cavalo, ver um potrinho nascer, ver uma égua evoluindo o mesmo cavalo, assim, no andamento, você começa a treinar e vai evoluindo, você chegar aqui, ah, consegui, o objetivo, o objetivo é ter um animal de qualidade e quando a gente consegue isso, né, é muito prazeroso. Você, como cardiologista, indica o melhor remédio para o coração, então, é criar cavalo? Ah, com certeza. O melhor remédio não tem colesterol, não tem nada, né, é o lazer, assim, tá feliz. Felicidade, eu acho que é a base de tudo, né. Depois de quase 10 anos sem sediar um campeonato, o Aras Estreito, em Formosa, Goiás, realizou a primeira Copa de Marcha. A família Andrade, já na terceira geração de criadores, recebeu os amigos e foi uma tarde de muita confraternização. Nossa equipe esteve por lá. Ah, é com muita satisfação. Nós ficamos afastados muitos anos e hoje, graças a Deus, graças ao meu pai, meu filho, que nós conseguimos voltar e proporcionar essa festa. Alegria em receber os amigos para um evento do Marchador. Depois de 10 anos sem realizar competições no Aras Estreito, a família Andrade preparou uma grande festa para receber os amigos. Boa comida, boa música, uma confraternização para ninguém botar defeito. Viu indo o trem na corrida, ouvi as latidas do velho sultã. A gente está voltando, abrindo nossa casa, o pessoal do Mangalaga Marchador. A tropa muito boa do pessoal, um nível muito bom. A associação aqui ajudou muita gente a fazer essa Copa de Marcha. Os animais são bons. Deram bons animais, sendo muito perto da nacional a nossa Copa. Muito satisfatório. Está uma Copa de Marcha maravilhosa em todos os sentidos. Estão de parabéns a todo o pessoal do Aras Estreito, o Fernando, o Fernandinho, o Gustavo. Todos eles de parabéns pela organização aqui. E também todos os criadores pelos animais que aqui estão expondo. Foram meses de preparação. Um sábado para ficar na lembrança de todos. A família Andrade está orgulhosa dos resultados e do bom nível dos quase 100 animais apresentados em pista. E surpreso de ver a quantidade de participantes, considerando principalmente que é o final da estação. Estou muito satisfeito. Está sendo uma festa maravilhosa. Agora vamos aos campeões. O melhor expositor de marcha batida foi Renata Escafuto, do Aras Terra Vermelha. O título de melhor expositor de marcha picada ficou com Paulo Guntijo, do Aras de Adorim. Entre os animais, a égua ligeira D2, do Aras Terra Vermelha, foi a campeã das campeãs de marcha. Nação DM do Jacurutu, do Aras Jacurutu, foi a reservada campeã das campeãs de marcha. O cavalo Chacal Alfa da Mata, do Aras GC Guerra, ficou com o título de campeão dos campeões de marcha. E Justiceiro da Terra Vermelha, foi o reservado campeão dos campeões de marcha, com a exposição do Condomínio Justiceiro da Terra Vermelha. Está chegando a hora. No dia 23 de julho, começa a 33ª Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador. O Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, vai receber mais de 600 expositores de 18 estados. Um número recorde. Recorde também na qualidade dos animais. Serão mais de 1.300 marchadores que vão mostrar na pista de julgamento o excelente momento vivido pela raça. E para você não perder nada da Copa do Mundo do Marchador, preparamos uma agenda especial. Veja só. A abertura da Nacional 2014 será no dia 24 de julho, às 3 da tarde. Você vai curtir muitas atrações, entre elas a dupla sertaneja César Minotti e Fabiano. Entre os dias 23 de julho e 1º de agosto, os julgamentos de marcha e morfologia começam às 7h30 da manhã. A disputa dos grandes campeonatos de marcha vai ser no sábado, dia 2 de agosto. A busca pelos principais títulos começa às 8h da manhã. Outro destaque da Exposição Nacional são as provas sociais. No dia 1º de agosto, vão ser realizados o bóton mirim, bóton criador e colar e pulseira de ouro. As disputas começam ao meio-dia. As provas esportivas não poderiam faltar no principal evento da raça, né? Elas serão disputadas na pista de areia do Parque da Gameleira. Outra atração é a etapa final do Caminhos do Marchador, que este ano vai percorrer a região da Serra do Cipó, uma das mais belas de Minas Gerais. Entre os dias 20 e 23 de julho, os competidores vão realizar a cavalgada planilhada, a prova de marcha e a cavalgada ecológica. No dia 24, já no Parque de Exposições da Gameleira, será disputada a prova de maniabilidade. E no dia 26 de julho, às 5h da tarde, acontece a premiação final do Caminhos do Marchador. Na pista de areia, as provas funcionais começam no dia 26 de julho, às 10h da manhã, com a prova de seis balizas. No dia 27, às 2h da tarde, é a vez dos cinco tambores. No dia 28 de julho, cavaleiros e amazonas partem para a maniabilidade. No dia 29, os três tambores são o maior desafio para os competidores. No dia 30 de julho, o Marchador Ideal vai mostrar as qualidades da raça para o trabalho na fazenda. No dia 31, tem a apartação de curral. As duplas vão ter que ter muita agilidade para passar os bois de um curral para o outro. E no dia 1º de agosto, as emoções da prova de Team Panning, que sempre agita o público. E para você conhecer mais sobre as provas funcionais, o Departamento de Esportes da ABCCMM preparou um curso especial. Eles serão realizados entre os dias 26 de julho e 1º de agosto, sempre às 9h da manhã. No próximo bloco, tem mais atrações da 33ª Exposição Nacional com a segunda parte da nossa agenda. Você não pode perder! E veja o que mais a gente tem para você! Cruz Ilha recebe a exposição especializada do Marchador. Foram três dias de evento e muita qualidade em pista no berço da raça. Eu sou do sul de Minas, apesar de trabalhar no Paraná um longo tempo, mas a gente vir na terra da gente e ser reconhecido e ser premiado é muito satisfatório, né? Você acompanha essa reportagem logo depois do intervalo. Aproveite para deixar uma mensagem na nossa página do Twitter. A gente volta daqui a pouco. O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. Jamal do Conforto e sua descendência. O mesmo sangue, a mesma qualidade. Isto é a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto. Sua filha, rendeira do conforto. Sua filha, vivi do conforto. Sua filha, Ventania do conforto. Sua filha, ironia do Brasil. Sua filha, videira do conforto. Sua filha, anabê do conforto. Aras Conforto, raça do sul de Minas. Desenvolvida em São Paulo, com um toque carioca. Foi muito disputada a exposição especializada de cruzilha, no sul de Minas. Cidade que é considerada o berço da raça. Isso porque nas fazendas históricas do município surgiram os primeiros marchadores. Criadores e expositores de várias regiões do país marcaram presença. Todos atraídos pela confraternização e oportunidade de bons negócios. Veja na reportagem de Manuela Drummond. Custódio veio de Saquarema, Rio de Janeiro e comprova. Na beira da cerca, acompanhado pela família, não tira os olhos do campeonato. Disse que aqui foi bem recebido. Animais trazidos de Saquarema para cá. Tem uma exposição, inclusive, nesse momento que está acontecendo lá em Papucaia, perto. Mas optei aqui pelo sul de Minas, por cruzilha, porque aqui a gente tem um sabor especial. Assim como a família do Aras do Paranã, o casal também do estado do Rio de Janeiro não deixou de participar. Luciane é apaixonada pelo cavalo e conseguiu trazer o marido para fazer companhia nos eventos. Fizeram questão de estarem aqui. O sul de Minas é uma região muito especial para o Mangalaga Machador e muito perto lá de onde a gente tem o Aras. E o clima, a hospitalidade das pessoas aqui realmente muito boa. E o alojamento para os piões, tem toda a infraestrutura para os piões que eu acho que eles merecem. Porque a gente sai daqui e vai para um hotel e eles ficam aqui. Então tem que ter uma estrutura boa para eles. E isso aqui é tudo fornecido aqui no sul de Minas. Principalmente em cruzilha. Todos atraídos e contagiados pelo espírito dos eventos. A responsabilidade é grande para o núcleo e clube do cavalo de cruzilha. Por isso, quando o assunto é receber bem... Por ser o berço da raça, eu acho que a atração dos criadores de outras cidades, outros estados, é isso, tentar ser campeão aqui no berço da raça, conhecer as fazendas do berço da raça, ver a tropa do berço da raça, visitar o museu. Então são atrativos que fazem com que venham criadores do Brasil todo. E olha só esta novidade. Uma casa para os que trabalham e dedicam suas vidas em prol da raça. Uma homenagem ao antigo treinador de cavalos de cruzilha e, claro, a todos que podem desfrutar deste privilégio. O clube do cavalo resolveu tratar bem os peões, porque acho que eles merecem muito isso. Ficam longe de casa muitos dias, longe da família. Então acho que é isso, a ideia é homenageá-los. Servidos de um bom café da manhã, o local foi aceito por todos. Dificilmente a gente tem essa recepção. Aqui realmente foi uma surpresa para a gente. Receber um espaço tão agradável, tivemos um churrasco aí para receber a gente. Então, muito parabéns mesmo a toda a diretoria, porque a gente ficou muito satisfeito. Uma maravilha, a instalação ótima que tem para a gente aí. Nunca vi um lugar tão especial, legal. E se tem café no bule, tem disposição para estes treinadores. Afinal, são 137 marchadores na pista. O evento durou três dias. Muita qualidade selecionada para a disputa no berço da raça. Receber um título aqui tem um peso a mais. Eu sou do sul de Minas, apesar de trabalhar no Paraná um longo tempo, mas a gente vir na terra da gente e ser reconhecido e ser premiado é muito satisfatório. É muito gratificante, né? Isso é muito bom para a gente. O cavalo genuíno brasileiro, mineiro daqui, resguarda as origens de um bom marchador e vem ao principal palco, onde quem julga o melhor da marcha fica do lado de fora. É impressionante como a turma não sai da beira da cerca. Todos, sem exceção. Até os bem novinhos. O que você mais gosta, assim, do cavalo? É... E andar. Um tricer aqui fica doente. E ele fica aqui sozinho na beira da cerca? Fica. O rato como de atua já está... Todo mundo já conhece ele. É o programa de sábado destas adolescentes. E sabe o que não pode faltar na produção delas? Botina, boné, chapéu, assim mais ou menos. Sabe por quê? Porque a gente gosta, assim, do Mangalera Gmanchador e é muito bom estar aqui. A cidade de Cruzília mantém o papel de contribuir para o crescimento da raça. De acordo com o Núcleo, só aqui no município, o setor cavalo tem um movimento anual de 5 milhões de reais. Nós temos quatro leilões oficiais, né? Nós temos diversos criatórios só dentro do município. São 80 aras, né? Que estão ali sempre comercializando cavalo. E em volta disso tem os funcionários, né? Tem os insumos, né? Nós temos três fábricas de ração homologadas pelo Ministério da Agricultura dentro da cidade de Cruzília. Então é esse o mundo do cavalo em Cruzília. E se todos respiram o cavalo por aqui, imagina como fica a responsabilidade do árbitro. As pessoas de outras regiões que não sejam daqui, eles têm interesse em vir aqui por ser o início da raça. E até comparar seus animais com os animais que nascem aqui até hoje, onde é o berço, né? Ao final do evento, a consagração dos melhores marchadores. O cavalo futuro capim fino foi o campeão adulto da raça, campeão marchador ideal e campeão dos campeões de marcha. É muito bom, né? Ainda mais sendo o berço da raça aqui. Pra gente é emoção muito grande ver que o trabalho está dando certo, né? E estão sendo recompensados aqui dentro de pista. O cavalo iate das Minas Gerais foi o reservado adulto da raça, reservado marchador ideal e reservado campeão dos campeões de marcha. O pódio das fêmeas só deu ar à Serra Bela. A Egodonzela do Catar foi a grande campeã da raça, campeã marchador ideal e campeã das campeãs de marcha. Granada das Minas Gerais foi a reservada da raça e reservada marchador ideal. Já a Adidas Minas Gerais foi a reservada campeã das campeãs de marcha. Quase um ano de preparativo e chegar nessa reta final com tantos títulos como nós chegamos aqui nessa exposição hoje, significa que a tropa está preparada para a nacional. E voltamos a falar sobre a programação da Exposição Nacional do Marchador, onde há lugar também para discutir o futuro da raça. As palestras técnicas são voltadas para criadores e profissionais. Veja os temas deste ano. No dia 25 de julho, palestra sobre a nova prova funcional com o gerente de esportes da ABCCMM, Roberto Naves. No dia 28, o tema é alterações do regulamento para julgamentos do manga larga marchador, com o diretor da Escola Nacional de Árbitros, Thiago de Resende. No dia 29, utilização, limitações e perspectivas do sêmen congelado em garanhões da raça, com o veterinário Renan Reis de Oliveira. No dia 30 de julho, vai ser realizada a palestra Doma Gentil da ABCCMM, com o criador e árbitro, Paulo Roberto Ribeiro. A programação social também faz sucesso durante a Exposição Nacional, principalmente entre as mulheres. São palestras e eventos cuidadosamente preparados para atender o universo feminino, na casa do criador. No dia 28 de julho, às 4 da tarde, o destaque é a palestra Dicas de Sedução com Cris Gontijo. No dia 29, coquetel de abertura da exposição Felinos em Movimento, da artista plástica Vânia Braga. No dia 30 de julho, bate-papo sobre butox e preenchimento facial com a dermatologista Patrícia Licarião. No dia 31, coquetel e mostra de pinturas do artista plástico Menotti Cordeiro. Já no dia 1º de agosto, laude coquetel com a presença do estilista Victor Dzenk. As mulheres também vão poder contar com showrooms de grifes famosas, clínica de estética e exposição de quadros. Além de uma oficina de artesanato para divulgar o projeto social Sonho Meu. Todas essas atrações vão funcionar durante a Nacional, das 9 da manhã às 8 da noite. E se tem atrações para as mulheres, tem também para as crianças. Afinal, quem visita a exposição nacional é a família. Uma oportunidade de levar a vida do campo para as grandes cidades. Destaque para a Teste Rider e a Mini Fazenda. A criançada se diverte no meio dos animais. Tem cabritinhos, cordeirinhos, lhamas, mini vacas. Até os adultos aproveitam para ter contato com esse mundo rural. A Mini Fazenda funcionará das 8 da manhã às 10 da noite. Já o Teste Rider é a oportunidade de todos conhecerem e montarem animais da raça. Comodidade e docilidade colocadas à disposição do público que prestigia a Copa do Mundo do Marchador. O Teste Rider estará aberto das 10 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 5 horas. E depois do intervalo, entenda o funcionamento da clínica veterinária no Parque da Gameleira durante os dias da exposição nacional. 24 horas de funcionamento, são plantões de 6 horas. Então nós estamos em Canda Plantão, nós temos cerca de 10 a 12 estagiários nos ajudando aqui na clínica. E a segunda parte da reportagem sobre o Caminhos do Marchador com a Cavalgada Ecológica e os campeões dessa etapa. É logo depois do intervalo, não saia daí! Aras Calafate Aras Calafate, história de amor ao melore e ao manga larga marchador Aras Calafate, história de valor, marca da conquista A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum, crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equidocultores. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e manga larga marchador crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Jogo do conforto e sua descendência O mesmo sangue, a mesma qualidade Isto é a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto. Sua filha, Romando Conforto Soa filha, Romando Conforto Sua neta, ironia do Brasil. Seu filho, o rumo do conforto. Aras Conforto, raça do sul de Minas, desenvolvida em São Paulo. Com um toque carioca. O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. Hoje no quadro Tira Dúvidas, vamos falar sobre o funcionamento da clínica veterinária do Parque da Gameleira durante a exposição nacional. Quem tem as informações é o médico veterinário e coordenador da clínica, Dr. Cleiton Braga. Nós temos aqui no parque uma clínica veterinária para atendimento de urgência e orientação também aos proprietários dos animais. Essa clínica, ela já existe aqui no parque há muitos anos e ela tem condições hoje de atender o animal. E esses atendimentos são feitos em um plantão de 24 horas. Eu sou responsável pela clínica veterinária e trabalho comigo mais dois profissionais já formados, especialistas na área, além dos residentes na universidade e estagiários. Esses estagiários vêm muitas vezes de vários outros estados do país. Devido à importância que é essa exposição e devido ao número de casos que o clínico é que a gente atende. Então, é muito concorrido o estágio aqui. Mas a gente tem aqui cerca, como é dividido em quatro plantões, o que é 24 horas de funcionamento. São plantões de seis horas. Então, nós estamos em cada plantão, nós temos cerca de 10 a 12 estagiários nos ajudando aqui na clínica veterinária. Essa clínica, quando nós atendemos casos, que eu vejo que o animal deve ser submetido a algumas cirurgias de grande porte, o animal é encaminhado imediatamente para esse hospital veterinário da FEAD ou de outro centro cirúrgico aqui na região para o atendimento. Mas, geralmente, mais de 90% dos casos são atendidos na clínica e são solucionados aqui mesmo. E agora vamos acompanhar a segunda parte da reportagem sobre o Caminhos do Marchador. É a hora de conhecer os vencedores. A reportagem é de Felipe Malaco. Conjuntos reunidos para 16 quilômetros de cavalgada. No último dia do Caminhos do Marchador, a expectativa não poderia ser outra. Era curtir o percurso e a natureza da região. A paisagem é linda. Quem quiser vir conhecer aqui é a coisa mais linda do mundo. E os cavalos fazem nós viver isso, né? E montar no lom do Mangalá com o chadão é melhor, né? Ah, bem melhor. Bem mais confortável viver isso tudo, né? Você aproveita muito mais a natureza. Você está em um carro, uma moto, você não aproveita o que você aproveita no animal, né? Você não tem como passar para onde ele passa. Isso aqui não tem barreira para ele. A cavalgada de hoje vai ser mais tranquila. A gente vai conversando com os amigos. Não tem esse negócio de umas pessoas para frente, outras para trás. Então vai ser mais gostoso, acho que vai ser mais legal do que ontem. Vai ser melhor. A trilha por onde a tropa iria passar ficava na Serra da Mantiqueira, uma cadeia montanhosa que se estende pelos estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. A altitude nesse maciço rochoso varia entre mil e quase três mil metros. Durante o trajeto, destaque para as florestas de araucárias e eucaliptos, espalhados aos montes pelo caminho. As pequenas lagoas formadas das nascentes d'água também. Muita araucária, muita, muita. Muita mata nativa, umas árvores diferentes que a gente não está acostumado a ver. Bacana mesmo a cavalgada, viu? É mata nativa essencialmente. Em outros lugares tem araucária, tem eucalipto, mas tem bastante mata nativa aqui e isso é muito importante para nós, né? Nós acabamos de chegar na fazenda Terras Altas, exatamente na metade da cavalgada ecológica. Enquanto a turma da tropa do Caminhos do Marchador está do outro lado da lagoa, descansando e também dando água aos animais, olha só que legal que a gente achou aqui deste lado da fazenda. Também há um criatório de animais da raça Mangalarga Marchador. No fim da cavalgada, um momento de descontração tomou conta do clima. Os cavaleiros em Amazonas fizeram um corredor na estrada e, ironicamente, homenagearam Vanessa Rezende por uma proeza feita pela Amazona, nesta mesma lagoa em que os animais tomavam água tranquilamente. Já que nossas câmeras não registraram o incidente, então conta, Vanessa, o que aconteceu? Na verdade, a hora que eu entrei com ele dentro da água, eu fui sair, ele começou a tolar, aí tinha uma madeira, ele bateu na barriga dele, ele assustou e aí que ele atolou de vez, caiu na água e... Mas tudo bem, você está valendo. Não foi tudo do cavalo, não foi culpa sua, não. Não, foi minha que deixei ele entrar demais, mas a hora que caiu não tem jeito, vou fazer o quê? Uai, tolou já era. Fim da trilha, troféus na mesa e resultados já nas mãos dos organizadores. Na categoria feminino, Marcela Correia ficou em primeiro. Tadeu Domingues, aquele mesmo cavaleiro que fez o menor tempo na maniabilidade, também faturou a Master. Na Mirim, Caio Andrade ficou com o troféu. Já na categoria aberta, Higino Mendes ganhou de 13 concorrentes e foi premiado. E Murilo Batista deu show, levando a melhora entre os adultos, além de ter sido o primeiro também na classificação geral da cavalgada planilhada. Houve uma integração muito grande e eu acredito que o Caminho do Machador ganha muito com isso. É o nosso objetivo também, é ter essa condição de integração, família, pai, filho, as pessoas que não estiveram montando estavam envolvidas de uma forma ou de outra, eu vejo que isso traz um clima de confraternização, existe uma competição sim, e também é o pessoal que competiu. Competiu, brigou para o resultado, mas de uma forma muito leal, eu acho que isso tudo abrilhantou muito essa etapa. Uma bela cavalgada e boas histórias para contar. Assim terminou a 13ª etapa do Caminhos do Machador no Aras Flájaú. Nas palavras do anfitrião leiloeiro, um fim de semana para ninguém botar defeito. Todo mundo queria era participar, aqui da cachaça, da cerveja, da comida, hoje tem porco no rolete, então eu acho que o mais gostoso foi tudo isso, o pessoal realmente veio participar. E o MMTV termina aqui, mas você pode rever todos os programas no portal da assessoria de comunicação da ABCCMM. Lá você também pode acompanhar as últimas notícias sobre a raça e fazer a assinatura da revista Manga Larga Marchador. Participe com sugestões pelo e-mail Nós voltamos no próximo domingo nesse mesmo horário. Obrigada pela companhia e até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto